Jesus convida aquele que se arrepende Piscuindo a graça de misericórdia me alcançou Eu lembro até daquele meu andar Lotado de erro, pecado, um ser cabisbaixo Correndo mais pra lá do que pra cá E esse Deus que na terra descalço pisou Um dia decidiu me resgatar Trazendo esperança, vida em abundância Me fazendo uma nova jornada enxergar Ouça a voz, peraí Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador entrar Peraí Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador Entrar Buscando a graça de misericórdia me alcançou Eu lembro até daquele meu andar Lutado de erro, pecado, um ser cabisbaixo Correndo mais pra lá do que pra cá E esse Deus que na terra descalço pisou Um dia decidiu me resgatar Trazendo esperança Trazendo esperança, vida em abundância Me fazendo uma nova jornada enxergar Ouça a voz Peraí Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador Deixa o Salvador entrar Peraí Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador Peraí Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador entrar Peraí Que Jesus está na porta Que Jesus está na porta Te convida a abrir Deixa o Salvador Entrar Vem Caminho, verdade e vida Jesus é a única saída Caminho, verdade e vida Ele é Ele é Ele é sim Caminho, verdade e vida Jesus é a única saída Caminho, verdade e vida Ele é Ele é sim Caminho, verdade e vida Jesus é a única saída Caminho, verdade e vida Ele é Ele é sim Caminho, verdade e vida Jesus é a única saída, caminho, verdade e vida Ele é Peraí, que Jesus está na porta Te convido a abrir, deixa o Salvador entrar Peraí, que Jesus está na porta Te convido a abrir, deixa o Salvador entrar Peraí, que Jesus está na porta